Fala galera do meu canal, canal do Beto Brasil, beleza? Mais um videozinho extra aqui, eu estou rindo aqui mas eu vou falar para a galera que está começando agora também, assim como eu, em carreta É uma das coisas que a gente fica muito cismado, a gente fica com muito medo de acontecer e muitos já correm, já tentam resolver logo para esconder Galera, eu digo o seguinte, a gente que está aprendendo, não adianta a gente querer disfarçar, que sabe Ficar colocando coisa na cabeça, disfarçar que a gente sabe, não adianta, a gente está aprendendo, a gente não vai saber nunca igual um profissional Então, vou mostrar uma coisa aqui para vocês, vocês já estão vendo aí Isso aí, nunca, nunca, você que está começando nunca vai escapar disso aí Vai acontecer com qualquer um que estiver começando E isso aí foi um amigo meu experiente de carreta que falou comigo Eu estive conversando com ele e aí ele até falou para mim, eu fui na casa dele e ele até falou para mim que isso aí não tem jeito Não adianta você ter vergonha de mostrar, não adianta você tentar não acontecer, o que vai acontecer Essas faixas brancas aí no pneu não tem jeito Isso foi o que um amigo meu experiente falou, ele falou que com ele aconteceu várias vezes quando ele estava iniciando E é uma coisa que acontece com qualquer um que vai começar e não vai ter jeito, uma hora vai acontecer E várias outras coisas, várias outras coisas, mas uma das coisas que deixa a gente mais Eu mesmo na hora que eu cheguei lá na casa dele, eu fui fazer a esquina da casa dele lá E aí abri a carreta, abri o cavalo e puxei a carreta, só que aí quando eu abri eu já fui voltando e fechando Então pegou só o cantinho, só o bastante mesmo para poder, só o suficiente aliás, para poder fazer aquela faixinha lá E essa aqui, essa aqui eu não lembro onde é que foi não Aí eu comentei com ele lá e tal, ele falou não cara, isso aí não adianta, isso aí é bobeira do povo E não tem jeito, você não escapa, isso aí aconteceu muito comigo E é uma das coisas que vai acontecer várias vezes, isso aí é só a primeira de muitas outras que vai acontecer aí Então fica tranquilo, isso aí não adianta você ter vergonha disso aí Não adianta você tentar esconder, tem gente que anda com casca de melancia dentro do caminhão O máximo que você pode fazer é limpar para não ficar feio, né? Porque fica feio você rodar com faixa branca no pneu e tal Mas não que você vai limpar ali e não vai acontecer de novo, vai acontecer várias vezes Então o mais certo que você tem que fazer é ir treinando e corrigindo o erro Se você entrou numa esquina e pegou o pneu, na próxima esquina você já vai saber o que fazer Só você não fazer do mesmo jeito, você vai prestar atenção no que foi que você fez de errado E pegou na esquina e aí você vai corrigir, entendeu? Então o que você tem que fazer é corrigir o erro para não acontecer de novo, tá beleza galera? Então é isso, é só um toquezinho aí que esse colega meu me deu E aí acabou com o gelo também que a gente fica meio preocupado, meio com medo, com vergonha e tal E aí ele quebrou esse gelo aí, ele falou para mim, não cara, não esquenta não Que isso aí vai acontecer várias vezes, não é só essa vez que aconteceu O que você tem que fazer é corrigir o erro, né? Para não errar de novo Beleza galera? Então é só esse vídeozinho rapidinho, só para falar um pouco com vocês aí A respeito desse mito Então tudo de bom para vocês cara Se gostou do vídeo aí, clica em gostei, compartilha com os amigos aí Marca como favoritos E se inscreva no canal aí, os novatos aí, né? Vai chegando agora no canal, beleza? Tudo de bom, abraço aí, mais um vídeozinho extra Tá? Esse aqui faz parte da série que eu vou fazer aí Do meu novo emprego Minhas novas viagens aí, beleza? Abração, tudo de bom